Ô Julieta, é o avançador Tinha feita e neta, pé Fazer o que? Se no pensamento do preto só vem você Vou ligar no Artuzinho pra mandar ele trazer Vou te deixar louca sem você perceber Vem, fica mais um pouco, acho que vai chover Me dá tesão, me dá tesão Teu mago, mago, tu te deixa voltando Ela pede compensa, ela vai cobotar No estúdio ela pagou pra mim se afixou no desse bebê Nosso vulgo tu conhece, é o DJ Freight, DM Vem, fica mais um pouco, acho que vai chover Ô Julieta, olha o tamanho dessa Ô Julieta, olha o tamanho dessa rabeta Vou dançando desse jeito, desse jeito, desse jeito Ô Julieta, olha o tamanho dessa Rabeta, rabeta, rabeta Vou dançando desse jeito Ô Julieta, olha o tamanho dessa Tudo dançando desse jeito, mexendo com a minha cabeça Tudo dançando desse jeito Olha o tamanho dessa rabeta Abeta, 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 abeta Ô Julieta, olha o tamanho dessa É o mano, tem um dedo Se no pensamento do preto só vem você Vou ligar no Arturzinho pra mandar ele trazer Vou te deixar louca sem você perceber Vem, fica mais um pouco, acho que vai chover Me dá tesão, ela vai chover Me dá tesão, eu vou te deixar voltando Ela pede com o pulso, ela vai com o botar No estúdio ela pagou pra ver se achou desse bebê Nosso vulgo tu conhece, é o DJ Freit e Demir Vem, fica mais um pouco, acho que vai chover Ô Julieta, olha o tamanho dessa Ô Julieta, olha o tamanho dessa rabeta Vou dançando desse jeito, desse jeito, desse jeito Ô Julieta, olha o tamanho dessa Rabeta, abeta, abeta Vou dançando desse jeito Ô Julieta, olha o tamanho dessa Vou dançando desse jeito, mexendo com a minha cabeça Tudo dançando desse jeito Olha o tamanho dessa rabeta Abeta, 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 abeta Ô Julieta, olha o tamanho dessa Abeta, essalta E aí A CIDADE NO BRASIL